O que é candlestick? Candlestick nada mais é do que aquelas barrinhas, quando você olha o gráfico tem aquelas barrinhas pretas e brancas, às vezes elas são coloridas, verdes e vermelhas, azuis e amarelas, essa cor é a gente mesmo que coloca. Mas aquelas barrinhas são os candlesticks e como uma barrinha dessas é formada. Imagine que você está observando a negociação de um ativo qualquer e esse o primeiro negócio ocorre às 9 horas da manhã. Então o que vai acontecer é que o primeiro negócio começa num determinado preço. Digamos que o segundo negócio vá para um preço um pouco mais alto, o terceiro um pouco mais baixo, o quarto um pouquinho mais alto, aí de repente o preço abaixa e o preço fica fazendo esse zigue-zague aqui para baixo, depois para cima, depois para baixo, depois para cima, depois para baixo e termina o final do dia, às 6 horas da tarde ele termina, o último negócio é feito nesse preço. Então você tem um preço que é chamado preço de abertura, é o preço do primeiro negócio efetuado no dia e aqui o último negócio efetuado no dia. E você percebe que o preço subiu até um ponto máximo e dali não passou, chegou lá e desceu. E aqui o preço desceu até um ponto mínimo, não passou, chegou aqui e subiu. Então se você ligar isso tudo, o preço de abertura, o preço de fechamento e formar um corpinho aqui, você terá um candle formado. E a máxima e a mínima, isso é representado por esse palitinho aqui, que é chamado de pavio. Então você terá em todo gráfico candles de alta e candles de baixa. Aqui no Brasil, no mundo ocidental e até no mundo oriental, os candles verdes ou brancos representam candles de alta e os candles vermelhos ou pretos, tanto faz a cor, como eu disse, é você que escolhe, serão representadas na cor vermelha. Eu disse que em quase todo mundo porque na China é o contrário. Curiosidade, na China os candles de alta são vermelhos, você vê que a bandeira da China é vermelha, tudo na China é vermelho, porque para eles, naturalmente, vermelho é cor de crescimento, de ganho, de prosperidade. Tirando a China e todo o resto do mundo, os candles de alta são verdes, os candles de baixa são vermelhos, ou então, como eu coloco nos meus gráficos, a gente vai ver daqui a pouco, brancos e pretos. Se esse candle representar um dia inteiro de negociação, este será o preço de abertura, ou seja, o preço da primeira negociação. E este aqui será o preço da última negociação do dia. E estes palitinhos, chamados pavio ou sombra, eles representam o preço que foi até lá em cima e voltou. Lembra, deixa eu voltar no slide anterior, ele foi até aqui em cima e voltou. Este aqui veio até aqui embaixo e voltou. Então, está aqui, foi até aqui em cima, voltou, até aqui embaixo e voltou. No candle vermelho, ou no candle negativo, no candle de queda, a abertura é aqui. E, afinal, se ele caiu, ele abre num preço maior do que o preço de fechamento. Abriu a R$10,00, fechou a R$9,00, caiu. Então, a abertura aqui a R$10,00, fechamento aqui a R$9,00 e também os pavios. Então, vamos dar uma olhadinha no gráfico. Aqui estou no candle, você pode olhar aqui que o mercado está em movimento nesse momento, estou gravando aqui no dia 28 de maio de 2021 às 15h20. E perceba, olha que interessante como é formado o candle. Você vê que o corpo, esse é um candle de alta, ele abriu aqui, está indo lá para cima. Conforme ele sobe, o branquinho aqui vai ficando maior. Quando ele volta, ele deixa um rastro, ele deixa um pavio. Esse pavio mostra a rejeição do preço. Então, como eu disse, o preço, o gráfico e os candles, eles representam períodos. Este gráfico aqui, ele representa um período de 5 minutos. Então, se você olhar aqui onde está o meu mouse aqui em cima, o input é o contrato duradouro do índice futuro, gráfico de 5 minutos. Então, se você olhar aqui embaixo no canto inferior direito, você vai ver quanto tempo falta para fechar esse candle branquinho que está se formando aqui. Então, você vê que o índice futuro, ele fez um candle de alta, teve um pavio, um candle de alta mais menor, um candle em que ele subiu, desceu, mas parou no mesmo preço, um candle de alta, um candle grande de alta, alguns candles de queda e assim por diante. Olha que interessante essa figura desse candle aqui. Ele abriu aqui e fechou aqui, mas... Tente imaginar que quando ele abriu, ele subiu aqui. E, nesse momento, ele era um candle branco. Só que... E por que o candle estava branco? Porque ele estava subindo. E por que ele estava subindo? Porque as pessoas estavam comprando. É a mesma coisa. Vai faltar, sei lá, arroz. Aí sai todo mundo correndo no supermercado. Aí o dono do supermercado falou, oba, todo mundo quer arroz, vou aumentar o preço. Aí, não, mas eu quero. Aí ele aumenta o preço. Enquanto tiver gente disposta a pagar cada vez mais caro, o preço vai aumentando. Então, está aqui. Só que chega um momento, força as vendedoras sozinhas. Não, está muito caro isso aqui. Vamos vender. Começa a bater na venda, vender, 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 vender. O preço volta aqui, recusa, deixa esse pavio. Então, os pavios são rejeições. Tentou subir, mas não deixaram. Tentou descer, mas não deixaram. Ok? Então, é isso que representa um candle. Você pode, por exemplo, colocar um gráfico de 10 minutos. Então, ele vai fazer candles a cada 10 minutos. Então, esse candle representa o preço de abertura do primeiro minuto, de um total de 10 minutos, o preço de fechamento desses 10 minutos, a máxima e a mínima. Vamos fazer um candle de 60 minutos. Então, a cada dia, a cada dia, ele fará oito candles. São oito horas de perdão, dos mini-contratos. E você consegue fazer gráfico diário também. Ou seja, negociações de um dia. Olha que interessante aqui. Isso aqui foi a queda do Covid. O preço caiu aqui em mais de 54 mil pontos. Deixa eu encolher isso aqui para caber no gráfico. O preço, aqui, desde o anúncio da Covid, até a mínima aqui desse movimento, ele desceu 57 mil pontos. Foi uma correria geral no mercado. Agora, ele já voltou. Ele até ultrapassou aqui a máxima antes do Covid. Ultrapassou, voltou. E agora está ultrapassando de novo. A gente espera que o preço ultrapasse essa coisinha aqui e atinja novas máximas. Afinal, ele está subindo, né? Está fazendo zigue-zagues aqui, ascendentes. Então, acreditamos que ele tem força para subir e chegar lá em cima. Ok? Então, esses são os candlesticks. Agora, como você percebeu, os candlesticks, eles representam força. Força de compradores que provocam a subida dos preços e força de vendedores que provocam a descida dos preços. Então, é claro que isso é muito variável, mas a gente pode classificar esses candlesticks nessas categorias de formato de desenho. Imagine que um candle todo verde é um candle com muita força de alta. Por quê? Não houve nenhum vacilo. Não houve nenhum titubeio. Olha que palavra. Titubeio. Ou seja, o preço não veio para baixo. Nem deu tempo. Abriu, começou a subir, 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 subir. E ficou subindo. Claro, no meio do caminho, ele fez zigue-zagues ali, né? Até terminar o dia. Mas fechou o dia no preço mais alto possível. O que isso revela? Revela uma força imensa dos compradores. Os compradores estão bastante interessados nesse ativo e aceitam pagar preços cada vez maiores para esse ativo. Já este candle aqui mostra uma recusa e uma reversão. Ele é chamado de martelo, quando ele aparece num fundo. Depois a gente vai falar sobre fundos e topos. Mas decore essa informação. E quando ele aparece num fundo, ele é um martelo. Quando ele aparece num topo, ele é um enforcado. Porque ele parece um alminho, um enforcado. A cabecinha aqui, o corpinho caído, olha que triste. Então, ele é um enforcado. E este aqui é um martelo invertido quando ele aparece no fundo. Mas quando ele aparece no topo, ele se chama estrela cadente. Parece uma estrela mesmo com aquele rabinho. Mas, de todo modo, este candle e este candle mostram uma grande rejeição. Você vê o corpinho pequenininho. Repare que quando este candle abriu e começou a descer, ele foi um grande candle vermelho. Só que, de repente, entrou a força compradora, fez devolver tudo o que fizeram descer e ainda virou para cima. E deixou aí o paviozinho. Aqui também, o preço, quando abriu aqui, começou a subir. Ele era um grande candle verde. Aí desceu, 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 desceu. E ficou esse candlezinho aqui com uma grande recusa. A minha sugestão é que você ponha um gráfico na tela. No gráfico, sei lá, de um minuto, só para você observar esse movimento. E perceba, está vendo? O candle está ficando preto. Se, porventura, esse preço aqui, que está em 125, 660, passar desse ponto aqui, ele se transforma em um candle branco. Do mesmo jeito que esse cara. Ele virou um candle preto. Está vendo aqui? Ele abriu, está pretinho aqui. Mas, se ele subir, ele vai virar um candle branco. Aparentemente, ele não está querendo muito subir. Não quer colaborar com a minha aula, mas vamos lá. Ele está descendo aqui. Fez um topo mais baixo aqui. Está descendo. Vamos ver se ele vira. Vamos ver se dá tempo. Oi, 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 oi. Não, virou. Ele não quer colaborar com a minha aula. Mas, ah, aí. Pronto, está vendo? Ele virou um candle branco. Então, tudo isso para você entender que este candle aqui, ele era um candle preto. Ou vermelho, no caso, aqui. E, quando ele virou para cima, ele virou um candle verde. Muito bem. Este candle também é forte como esse. Ele tem um corpo grande, mas ele tem paviozinhos. Ou seja, houve uma tentativa de descer. Está certo, foi frustrada. Houve uma tentativa de subir. Está certo, foi frustrada. Mas você percebe que este cara tem menos força do que este aqui. Este aqui, então, parece aquele jogo, aquela brincadeira que a gente faz de cabo de guerra. No meio de cabo de guerra, um monte de gente de um lado, um monte de gente do outro, puxando uma corda, um lencinho amarrado. E você tem que ou derrubar a outra turma, ou fazer o lencinho que está no meio passar de um determinado ponto. E fica aquela briga de forças. Quanto mais o equilíbrio de forças, menos lencinho se mexe. Então, é isso que você tem aqui. Um pouco deslocamento de preço, muita força para baixo, frustrada, muita força para cima, frustrada e assim por diante. E aqui você tem essas mesmas coisas aqui, só que o preço abriu e fechou no mesmo ponto. Abriu e fechou no mesmo ponto. E este aqui é um candle de completo equilíbrio de forças. Ok? Então, esta é a ideia dos candles sticks. Minha sugestão é que você abra um gráfico e fique olhando o candle sticks. Perceba onde aparecem os candles de força grande. Onde aparecem os candles com bastante pavio. Perceba que conforme o movimento vai subindo, quando esse movimento está prestes a acabar, começam a aparecer mais pavio do que corpo. Os candles começam a ficar com um pavio maior do que o tamanho do corpo. Quando o preço chega no último, do último, do último movimento, ele faz aquele último esforço e de repente reverte. Comece a tentar descobrir padrões dos candles sticks à medida que o preço se movimenta. Ok? Então, esta foi a aula de candles stick. Se você olhar abaixo desse vídeo, você vai encontrar um texto explicativo e referente a essa matéria, a isso que nós estudamos. Além do texto, você vai ter uma pergunta de autofixação para você avaliar os seus conhecimentos. Essa pergunta se refere ou ao texto ou ao vídeo. Você vai ter que assistir o vídeo e vai ter que ler o texto. E embaixo de tudo, você tem um lugar para você colocar as suas dúvidas. Eu mesmo respondo as suas dúvidas. Ok? E aí, você deve estar sempre se perguntando o que mais eu devo estudar. Então, é claro que um trader iniciante, ele estuda muito. Nós, aqui no portal, fazemos a nossa parte para ajudar você. Então, nós temos um blog. E basta você entrar na página do portal do trader e no link blog, que fica em cima, no canto superior esquerdo da página, você clica em blog. E lá você terá acesso a artigos que nós, professores do portal, eu, o Muro, o Augusto, o Sasaki, nós escrevemos os textos e colocamos ali semanalmente vários textos falando sobre análise técnica, análise gráfica, price action, contratos futuros, investimento, fundos imobiliários. Tudo para você ser um trader melhor. Tudo para você se preparar para ser um investidor. Além do blog, você tem também, assim como esse curso que você está assistindo, outros cursos gratuitos e completos na área Aprenda. Essa área está sempre se modificando. É bom você passar por aqui de vez em quando. Mesmo que você já fez todos os cursos, dá uma olhada de vez em quando, porque sempre tem cursos novos. Todo ano, a gente regrava todos os cursos, a gente refaz os cursos, modifica cursos, coloca conteúdos novos, porque a gente também aprende. Veja, todo trader, todo profissional de qualquer área, e com o trader não é diferente, ele passa o resto da vida estudando e aprendendo. E quanto mais ele estuda, mais ele vive o mercado, mais ele aprende, vê uma coisa ali, vê uma coisa lá e fala, puxa, que legal colocar isso no curso. Então, os cursos são sempre atualizados. Aqui no Portal do Trader, você tem a garantia de que você está sempre com o conteúdo mais atualizado da internet sobre técnicas de trading e técnicas de investimento. Além disso, você poderá também clicar no link ao vivo e participar da nossa sala ao vivo e conversar com os professores diretamente, conversar com colegas, criar laços e amizade, pedir ajuda, oferecer ajuda para quem está vindo depois de você. Digamos, você estudou, aprendeu e tal, você já sabe bastante coisa, mas tem uma pessoa que está começando. Do mesmo jeito que você será ajudado aqui no chat do Portal, criando amigos, etc., você poderá ajudar outras pessoas também. Nessa sala, nós não damos call, nós somos professores, professores não podem dar call. E também, a filosofia do Portal não é dar o peixe. A filosofia do Portal é ensinar você a pescar, porque você depende do call de alguém, o dia que esse alguém para de dar call, se aposenta, sai, muda de país, sei lá, você não tem mais com quem voltar. Então, é muito mais fácil você aprender você mesmo a fazer, você mesmo a fazer e fazer suas próprias operações. Ok? Então, é isso. Agora, se você tem o desejo de se juntar ao time TNT de traders que realmente alcançaram o terceiro nível de trading, que conseguem viver dessas operações e desse dinheiro conseguem e sabem como investir, como construir patrimônio, gerar renda passiva e construir riqueza ao longo dos anos, eu convido você para conhecer o Plano TNT. É baratinho, é uma mensalidade bem acessível, bem mais barato do que os loss, que quem não faz um curso, toma. Então, eu acho que vale a pena você pelo menos conhecer. Se não for esse momento, talvez mais tarde, mas fica aqui o convite. Ok? Então, é isso. Obrigado. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.